E aí galera, beleza? Demônio da Norte de volta e nada, já iniciando o 59º episódio, mano do céu, episódio 59 de Overwatch, galera, temos de volta aí, já na ação aí, detonando um dos últimos episódios dessa temporada fantástica aí, da décima terceira temporada, galera, então vamos lá, vamos detonar assim, mais, sem menos, já vamos entrar na ação aí, ó, meter bala aos nossos inimigos, mano, episódio 59, já ganhamos 59 episódios dessa temporada, cara, jogamos pra caralho! Mano, e olha, 1333 pontos, caraca, gente, tá bom, hein, tá muito bem, hoje episódio, pessoal, a gente fez uma lavagem, detonamos nossos inimigos, lavamos nossos inimigos, mandamos eles pra PQP, e ainda fomos destaque na partida, mano, que sensacional, que épico, que inesquecível, muito bom pra fechar com chave de ouro, isso foi maravilhosamente gostoso de fazer, de fazer, não, de, tipo, experimentar essa sensação, de, tipo, virar o jogo e ainda ser destaque, da partida é uma coisa que não tem, assim, não tem como descrever, mano, não tem, enfim, pessoal, vamos lá, vamos detonar, a temporada termina em um dia, então amanhã, acaba amanhã, então a gente vai até o episódio 62, provavelmente, tá, pessoal? Então é isso, vamos lá, vamos detonar, mas antes, galera, deixa aquele gostei, por favor, se inscreve no nosso canal, se inscreveu, se inscreve no nosso canal, por favor, e ativa aqui embaixo, por favor, galera, ativa o sino e segue com a gente detonando, galera, valeu, partiu, então, action! Oi, bussão, eu sei, tem, bussão visitante, adoro essa arena, vamos lá, action! Tchau, 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 tchau Você vai ter que deixar a parada aqui? Bem-vindos, amor. DREK277 Vamos lá, vamos! Vamos lá! E aí, galera? Boa noite a todos e a todas! O time tá bom aí, mano. Tô sentindo cheirinho de vitória, hein? Vamos lá! Nossa, o time tá muito bom, galera. Tá muito bom esse time, hein? Ah, mano! Tá zoando! Muito bom! Sim! Porra, a partida é tão boa daquela, mano! Tudo bem! Tudo bem! Tchau! 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 L NASINHer Tchau! Tchau! Vamos lá, galera! Cinco, quatro, três, dois, um... Viva online! Estão atacando. Torre inimiga de anglo! Corre inimiga de anglo! Pras, viva atrás. Pras, viva! Estúpido. Tras, viva atrás. O que é isso, galera? Tô muito bem, tô muito bem Beleza Dekko, você tá me ouvindo aí, Dekko? Acho que não Torre inimiga adiante Eu vou pra aqui, galera, eu vou pra aqui Dekko 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 Localizei Boa galera! Mas não está falando, galera! Atravessando a ilhas Boa galera! Vai ser outra vitória, mano! Caralho, mano! Será que vai chegar 1500 no finalzinho, mano? Aí a gente vai até fazer festa, cara! Vamos fazer festa aqui, mano! Se chegar 1500, mano, faz festa, mano! A gente faz festa! Aí é prata no finalzinho, mano! Que presentão! Vamos lá galera! O ataque começa em 30 segundos. Boa! A porta não abriu ainda, mano! A porta não abriu ainda! Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Capture o objetivo. Não for bateria, mano! Quem vai chegar no finalzinho? Tá certo! Tchau! Qual é a bola? Libeira! Libeira! Tchau! Valeu! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vou botar a... Também vou botar esse aqui, o curadeiro. Sempre põe os curadeiros que são os caras que mais ajudam. Beleza, mano. Vamos lá, tem três. Vamos continuar, mano. Vamos apanhar mais uma, mano. Quatro. Vai, vai, mais uma. Mais um, mais um. Vai todo mundo aí, já é mais fácil, cara. Três já é mais fácil, mano. Mais um só, mano. Vai. Vamos lá, olha a pontuação. Ai, mil trêscentos e sessenta. Mano, falta só cento e dez. Não, desculpa, cento e quarenta. Para chegar a prata, mano. Caraca, mano. Vamos jogar mais uma, mano. Vamos lá. Beleza, Junker. Não quero mandar, vou jogar ali em cima. Eu protegerei os inocentes. Que legal. Que legal. Boa, mano. Boa. Até que chogando bem com a Farah, mano. Não é, mano. Dá a ver ali. Sim. Beleza, Junker. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Hello, hello. Cinco, quatro, três, dois, um. Vou para aqui, galera. Vamos lá, vamos ganhar isso aí, mano. Chegou na área. Detonando. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?